Nessa noite passada Pra ficar novamente contigo Outra vez ganhar seus carinhos Volte pra ficar comigo Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer As saudades tá me machucando Pode que eu preciso te ver Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer As saudades tá me machucando Esse amor vai me enriquecer Tanto tempo sozinho eu fiquei A saudade não me satisfaz Ter você tão longe de mim Te confesso não aguento mais Queria que você pensasse Mais um pouco em mim E matasse essa dor no meu peito Vou te amar tanto assim Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer A saudade tá me machucando Pode que eu preciso te ver Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer A saudade tá me machucando Esse amor vai me enriquecer Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer A saudade tá me machucando Pode que eu preciso te ver Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer A saudade tá me machucando Esse amor vai me enriquecer Preciso tanto de você Não posso mais te esquecer A saudade tá me machucando Pode que eu preciso te ver Preciso tanto de você Preciso tanto de você Já que você até dige A saudade tá me machucando Preciso tanto de você